Uma bela fotografia da movimentada Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, que nos transporta para a atmosfera vibrante dos anos 70. A praça ganha vida com a presença de pessoas e carros clássicos, criando um cenário nostálgico. Uma imagem que evoca a energia e a diversidade cultural da cidade, deixando uma lembrança marcante desse período histórico. Uma fascinante fotografia captura a essência vibrante da cidade de São Paulo nos anos 70. Na imagem, uma rua movimentada transborda a vida com a presença imponente de carros e ônibus, enquanto os prédios do centro ostentam sua beleza bem preservada. A cena ganha um toque de encanto cyberpunk com seus letreiros luminosos, que parecem iluminar a paisagem urbana com uma aura futurística e cativante. Um grupo de amigas americanas pegando um bronzeado atrás do dormitório de uma universidade, no estado de Missouri, Estados Unidos na década de 60. Um dia de trânsito na Avenida Paulista, destaque para o colorido dos automóveis, o luminoso do Cine Astor e os tótens de identificação de ruas, São Paulo na década de 70. Uma bela vista de carros estacionados de frente ao icônico estádio do Mineirão, Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais em 1965. Uma foto da Praça do Diário em Recife, capital do estado de Pernambuco na década de 1967. Modelos americanos mostrando as últimas tendências da moda, com movimentos sem sutiã nas ruas da cidade de Nova Iorque, na década de 70. Atenção! Uma blitz na Anchieta, saída para Santo André, São Bernardo do Campo, estado de São Paulo na década de 70. Uma foto com uma multidão de pessoas no Centro Comercial de Belém, estado do Pará na década de 70. Sábado é tradição para as pessoas irem ao Centro Comercial de Belém para fazer as suas compras. Uma foto da atriz e modelo norte-americana, Linda Carter, no ano de 1970. Linda Carter tornou-se famosa no seu papel na série de TV de aventura e fantasia, como Mulher Maravilha, exibida originalmente de 1976 a 1979. Uma cena de rua no viaduto 9 de julho, Centro Histórico de São Paulo nos anos 70. Foto tirada com pessoas na linha verde, no auto-shopping da cidade de Curitiba atualmente, estado do Paraná em algum momento da década de 60 ou 70. Parece que está rolando uma corrida. Não consegui identificar. Se alguém souber, deixe nos comentários. Os personagens de uma famosa série de televisão norte-americana, Os Gatões, exibida no Brasil pela Rede Globo e TV Record no final dos anos 70. Seriado de grande sucesso no Brasil, exibida originalmente de 1979 a 1984. Uma foto que mostra um intenso movimento urbano na Praça Rio Branco, Praça da Rodoviária, no início da Avenida Afonso Pena, Belo Horizonte em 1972. Uma foto que captura a moda jovem da cidade de Boston, a capital e a maior cidade de Massachusetts, Estados Unidos nos anos 70. Uma cena de rua na Avenida Eduardo Ribeiro em Manaus, capital do estado do Amazonas em 1977. Uma cena de rua com um bonde na Avenida São João com o Largo do Paissandu à esquerda, São Paulo na década de 70. O cotidiano na Praça Sete em Belo Horizonte, na década de 1973. Detalhe para os telefones públicos da Telemic. Jovens americanos aproveitando um dia de sol, em uma área verde de um parque na década de 1970. Uma bela vista da rua 15 de novembro, Rua das Flores, na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná na década de 70. Uma cena de um trecho da praia de Boa Viagem, Recife, estado de Pernambuco na década de 60. A Praça do Relógio, no município de Belém, estado do Pará na década de 60. Avenida Presidente Vargas, no Belém do Pará, município brasileiro e capital do estado do Pará na década de 60. Uma vista com pessoas na rua Guilherme Rocha, a partir do cruzamento com a rua Major Facundo, Fortaleza, Ceará na década de 70. Um final de semana cheio de pessoas na rua São Bento, distrito da Sé no centro da cidade de São Paulo, em 1963. Comissárias de bordo americanas com seus uniformes, na década de 1960. Uma bela vista de uma praça da cidade de Belém, capital do estado do Pará na década de 70. Calçadão da 13 de maio, no município de Campinas, cidade no sudeste brasileiro do estado de São Paulo, em 1978. Uma bela cena de rua em Las Vegas, no estado de Nevada. Las Vegas é uma cidade turística famosa pela vida noturna vibrante, com cassinos 24 horas e várias opções de entretenimento. Estados Unidos, na década de 70. O Morro Santa Tereza, icônico cartão postal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, retratado em sua beleza intocada nos anos 60. Uma paisagem que reflete a história e a atmosfera encantadora da cidade, transportando-nos para uma era de tranquilidade e charme. A lendária seleção brasileira, consagrada como campeã da Copa do Mundo de 1962, deixou um legado inesquecível na história do futebol. Com sua habilidade técnica excepcional e um estilo de jogo cativante, essa equipe icônica conquistou o coração dos torcedores e o respeito dos adversários. Garotas britânicas, cheias de estilo, aproveitando um dia de compras nas animadas ruas de Londres, Inglaterra nos anos 60. Uma foto do clube Pampulha Yacht Club, cartão postal da cidade de Belo Horizonte na década de 60. A Avenida Luiz Xavier com apenas uma quadra, início da rua 15 de novembro, hoje apelidada Rua das Flores. Esta quadra também é conhecida como Boca Maldita, Curitiba capital do estado do Paraná na década de 60. Uma foto com pessoas e carros clássicos na Vila Mirim, Praia Grande, São Paulo no final dos anos 60. Um sorridente Elvis Presley, em Las Vegas na década de 1969. Considerado um dos ícones culturais mais significativos do século XX. Na ensolarada década de 60, no deslumbrante estado da Califórnia, Estados Unidos, uma vibrante cena de praia se desdobrava, repleta de vida e energia contagiante. Pessoas curtindo a praia de Santos, um dos destinos mais famosos do litoral sul de São Paulo, na década de 70. Uma mulher americana posa pra foto com sua geladeira cheia de cervejas. Em cima da geladeira, uma TV portátil em preto e branco. Parece que vai rolar uma festa, Estados Unidos na década de 70. Uma foto de mulheres americanas, em um dia de sol em algum lugar ao longo da costa oeste dos Estados Unidos, na década de 60. Em 1969, os Beatles realizaram o seu último show juntos em um cenário inusitado, o telhado de um prédio em Londres. Nesse momento emblemático, a energia contagiante da banda preencheu o ar enquanto eles presenteavam o mundo com uma última apresentação arrebatadora. Essa ocasião icônica marcou o encerramento de uma era. Transportando-nos para a década de 60, na vibrante cidade de Nova York, somos imersos em uma cena de rua com carros clássicos em um ritmo acelerado da cidade, que captura a essência da grande cidade da época. Uma mulher posa para foto sobre um carro, em frente à fachada de uma concessionária em Brasília, na década de 60. Jovens franceses em uma pista de dança na cidade de Paris, capital da França na década de 60. Uma movimentada rua da cidade de Pelotas, estado do Rio Grande do Sul na década de 70. Cartão postal da praia da cidade de Santos, São Paulo na década de 60. Uma cena nostálgica da avenida Luiz Xavier, outrora conhecida como João Pessoa, nos transporta para Curitiba dos anos 70, a deslumbrante capital do estado do Paraná. Uma garota americana vestindo um maiô de duas peças e com um icônico penteado de colmeia dos anos 60. Uma foto da rua Marechal Deodoro, no município de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo na década de 70. O cantor e compositor jamaicano, Bob Marley, em uma praia com a Miss Mundo Cindy. Cindy é uma rainha da beleza jamaicana coroada Miss Mundo de 1976. Bob Marley e Cindy teve um longo relacionamento, com o qual teve um filho. A movimentada rua Augusta Esquina com a rua Oscar Freire, São Paulo em algum momento da década de 70. Um dia deslumbrante de sol na icônica praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, durante a década de 1970. Uma imagem que evoca a atmosfera única e o estilo de vida carioca que fazem de Ipanema um lugar inesquecível. Uma foto de pedestres na cidade de Londres, capital da Inglaterra durante o verão de 1967. Caros amigos, não deixem de conferir o primeiro vídeo que postei sobre o Velho Oeste, em nosso novo canal Sena Top História. Na descrição, vocês encontrarão o link para acessar o vídeo. Conto com o apoio de vocês. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.